Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de PowerPoint 2010. O PowerPoint, assim como o Word, o Excel, o Access e alguns outros programas, fazem parte da família Office, tá? Essa família, ela é composta por programas de produtividade, cada um com a sua peculiaridade, né? Com o seu foco específico e todos esses programas da família Office são desenvolvidos pela Microsoft, que é a casa desenvolvedora de softwares aí, né? Que a gente já conhece, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na tela que a gente já vai ver como que funciona o PowerPoint e para que ele serve. Então, a gente vai começar iniciando o nosso PowerPoint a partir da nossa tela aqui do desktop do Windows. Clicando em iniciar, todos os programas, a gente vai procurar a pasta com os programas Microsoft Office e, então, PowerPoint 2010. Então, essa é a cara principal do PowerPoint. O que ele já mostra aqui para nós? Primeiro, ele já tem um documento criado, tá? No caso, uma apresentação. O documento seria se fosse no Word. E vamos dar uma olhada na interface dele principal, tá? A gente tem a guia aqui com acesso rápido, tá? Com alguns atalhos. A gente tem a barra de títulos com o nome da apresentação que está aberto, o nome do arquivo e o nome do programa. A gente tem os três botões aqui, minimizar, restaurar e fechar, certo? Aqui a nossa barra principal aqui de ferramentas com as guias. A gente já vai dar uma olhada nelas. Do lado esquerdo, a visualização dos nossos slides e também a aba tópicos. Depois, a contagem aqui dos slides, um a um. O tema que está sendo utilizado. Depois, modos de visualização da nossa apresentação e a barra de zoom. Então, é importante a gente imaginar em quais casos a gente precisa utilizar uma apresentação de PowerPoint. Assim como no início dessa aula, que tinha uma tela aí de fundo, enquanto eu falava, aquela tela foi feita no PowerPoint. E, então, em diversas situações em que a gente precisa apresentar uma ideia, seja ela qual for, o PowerPoint é muito bem-vindo nesse sentido, né? Assim como já foi utilizado antigamente até em folha, de papel, escrita mesmo, o PowerPoint e a forma digital desses papéis. Ainda falando aqui da interface básica do PowerPoint, a gente tem a barra aqui de acesso rápido, onde a gente tem alguns atalhos já pré-definidos e a gente consegue acrescentar outros e isso vai melhorar na nossa produtividade, tá? Seja um novo arquivo, abrir, salvar que já tem lá e alguns outros. Então, qualquer botão que a gente clicar aqui, ele vai acrescentar na barra e a gente consegue colocar praticamente tudo aqui e fica um acesso, como aqui já está falando, né? Bastante rápido e prático. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o abrir. E aí a gente tem o botãozinho aqui de abrir, tá? Com a tecla de atalho Ctrl A, em português. E, enfim, essa é a nossa barra aqui que ajuda muito aí no dia a dia, tá? E também é bastante importante a gente dar uma olhada na guia arquivo, que ela é bastante utilizada e também é padrão em todos os programas do Office, tá? Então, aqui a carinha dele vai estar bem parecida, certo? A gente já viu aqui conceitos de salvar e salvar como nas nossas aulas de Word, mas não custa nada a gente dar uma repassada. Lembrando que salvar e salvar como, se for a primeira vez que a gente estiver salvando um arquivo, eles vão surtir o mesmo efeito. E a partir do momento que a gente já tiver esse arquivo salvo no nosso computador, e aí o salvar só vai salvar em cima desse mesmo arquivo, né? Ele vai dar continuidade nesse mesmo arquivo e o salvar como interrompe esse arquivo e cria um novo, tá? Então, esse conceito é importante a gente ter sempre muito bem definido aí no nosso pensamento para não criar nenhum tipo de confusão e mais, de repente, a gente ser cobrado aí em alguma prova, né? Em alguma avaliação, em algum processo seletivo. Uma das confusões que pode acontecer aqui entre o nosso salvar e salvar como é justamente a gente, por algum motivo, acidentalmente, usar o salvar como aí e tal, e depois se perder nesse arquivo, depois não saber em qual arquivo está salvando ali e, às vezes, até acabar abrindo outro arquivo e achar que a gente perdeu tudo, sendo que, na verdade, está tudo salvo em algum outro arquivo que a gente fez confusão, tá? Então, isso aqui é muito importante. A dica que eu dou é, a partir do momento que você deu o primeiro salvar, usa o salvar sempre, tá? Você vai sempre o salvar que não tem erro. Se você quiser iniciar um novo arquivo, aí, de forma consciente, você vai lá ou cria uma cópia do arquivo ou usa aqui o salvar como, não vai ter erro nenhum, beleza? Depois a gente tem o abrir, aqui é só para abrir o novo arquivo, tá? E, ainda pensando na ação abrir, a gente tem aqui a opção recente, tá? E aí ele mostra todos os arquivos recentes aí que a gente abriu, tá? Então, é bem bacana. Mostra, inclusive, onde esse arquivo está. Ele mostra o endereço dele aqui no nosso computador, em qual unidade, a pasta está salvo, tá? Então, se você não lembra de alguma forma um arquivo aí que você abriu, não lembra onde salvou, pode vir aqui na guia recente, nessa opção recente aqui, que com certeza ele vai estar aqui, aí você não vai perder mais seu arquivo. E também em locais recentes, né? Onde a gente costuma mais salvar os nossos arquivos, ele deixa aqui do lado direito também uma opção bastante válida, bastante interessante. Depois, a gente tem a opção fechar, que ele fecha a apresentação que está aberta, mas não encerra, né? Ele não fecha o PowerPoint, ele só fecha o arquivo que está aberto. Depois, a gente tem informações, que são informações dessa apresentação, tá? A gente consegue editar tudo aí nele, desde um título correto que a gente coloca, todas as informações aqui são técnicas, tá? Essas informações não vão aparecer na nossa apresentação, mas ficam registrados lá no DNAzinho do nosso arquivo, tá? Autores e tudo mais, beleza? Depois, um novo. Aqui, mais uma vez, a gente consegue criar uma série de coisas bacanas, usando o PowerPoint, não só apresentações. Ele tem alguns modelos que ele sugere aqui, tá? Agendas, por exemplo, calendários, tá? Se for o caso de etiquetas, certificados. Então, tudo isso a gente consegue fazer aqui dentro do PowerPoint, e é bem bacana, tá? A gente consegue imprimir os nossos slides. Então, para isso, eu vou pegar um slide exemplo aqui, para a gente estar demonstrando como seria a parte da impressão, tá? Então, você pode imprimir, por exemplo, um slide por página ou vários. As anotações desses slides, ele imprime também. Depois a gente vai ver como são feitas as anotações e onde elas são exibidas, né? As estruturas de tópicos. Então, se você quiser só ver a parte estrutural do seu slide, tudo que está sendo abordado, você consegue também. Ou até imprimir vários slides numa mesma página, tá? Isso o PowerPoint faz numa boa. Se você quiser imprimir aqui na orientação paisagem, ele distribui. Colorido ou preto e branco, né? E também, se você quer agrupado ou não as suas impressões, no caso de você fazer mais de uma cópia, tá? Então, é assim que a gente imprime slide em PowerPoint, aqui no PowerPoint. Salvar e enviar. Ele salva o seu arquivo e se prepara para você compartilhar, seja em um e-mail, em algum site, enfim. Em diversas plataformas aí, ele te dá isso já aqui, já bem prontinho. Se você quiser criar um PDF, criar um vídeo, enfim. Criar um CD executável para o cara só colocar o CD no computador dele e ver a sua apresentação, apesar de que a gente praticamente está parando de usar CD, né? E é isso. Depois, opções, que são configurações do PowerPoint. A gente não vai se aprofundar aqui nessas opções, mas é importante saber que elas existem, que elas estão aqui, né? E, por fim, o nosso botão sair, que esse sim, fecha tudo, inclusive o nosso PowerPoint, tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser montar uma apresentação com alguns slides. Então, para a gente começar, é interessante ter essa nomenclatura bem definida em mente. Então, a apresentação em si vai ser todo o conjunto de slides que a gente vai ter, tá? Sendo cada slide uma tela. E a gente pode pensar também que cada slide poderia ser também uma folha do que seria uma apresentação em papel, né? em impresso, ou até, às vezes, escrita à mão também, por que não? Então, cada slide aqui vai ser uma tela em um papel diferente que vai ser mostrado, tá? A nível de exemplo, eu vou inserir alguns slides aqui. Então, a gente já pode ver a tecla de atalho para o novo slide Ctrl-M no Office em português, tá? Então, aqui a gente já tem três slides, todos eles, por enquanto, em branco, tá? E aí, navegando aqui brevemente na nossa barra, a gente pode ver que nesse grupo aqui, slides, o PowerPoint oferece para a gente alguns modelos do que a gente pode estar utilizando. Então, a nível padrão, ele entende que o primeiro slide nosso vai ter um título e um subtítulo, né? Seja ele o tema do que vai ser abordado naquele slide. Então, só a nível de exemplo, a gente coloca aqui título, exemplo, e aí, por exemplo, um subtópico do que está sendo tratado, né? Então, um tópico ali exemplar. Isso aqui é só para a gente exemplificar. Por quê? Geralmente, esse primeiro slide é o que vai ficar parado na tela até que todo mundo, enfim, chegue, se acomode e tal. E aí, é onde é iniciado a fala de quem está fazendo a apresentação. Então, o PowerPoint entende que o primeiro slide seria um slide bem neutro, né? Só para entrar o assunto que vai ser abordado naquela apresentação. Mas, isso não é uma regra. De repente, a gente quer outros tipos de elementos aqui no nosso primeiro slide. E aí, aqui em layout, o PowerPoint dá algumas opções para nós. assim como a gente já viu, o que está selecionado aqui é o slide de título, mas a gente tem título e conteúdo, cabeçalho da sessão, várias formas que podem ser apresentadas e a gente pode ter até mais. A gente já vai ver como. Então, esse é um bom pensamento para a gente ter quando a gente estiver criando a nossa apresentação. O que a gente quer apresentar, o que a gente quer que seja mostrado naquele slide, naquele momento. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, um segundo slide bacana aqui poderia ser título e conteúdo. Aqui a gente já começou a nossa apresentação, já fez toda a introdução, e aí agora a gente vai mostrar realmente conteúdo. E aí, esse é um modelo legal de slide, tá? Por padrão, ele vai dar um título aqui. O título não é necessariamente o título da apresentação toda, mas pode ser um tópico que está sendo abordado naquele momento, tá? Então, a gente pode colocar aqui tópico 1, isso é só de exemplo, tá? Pode ser o que for. E aqui vai ser o que vai ser discorrido durante a fala, enquanto esse slide estiver sendo exibido. E o interessante é que o PowerPoint já adianta para nós algumas coisas que a gente pode inserir nesse slide. Não só necessariamente texto, como ele prevê aqui. Pode ver que a gente começa a fazer uma digitação, os ícones somem. Quando eles somem, o PowerPoint já entendeu que a gente vai ter texto aqui, e não outro elemento. E quais outros elementos a gente poderia inserir no slide? Pode ser uma tabela, que é bem bacana, muito utilizada. Às vezes você vai mostrar dados, vai mostrar informações, enfim, tá? A gente clica aqui, ele já pergunta qual o tamanho da nossa tabela. Clicou em OK, ele insere a tabela para nós de acordo com o tema que a gente está usando. A gente já vai ver melhor a questão dos temas, tá? Então, vou voltar para a gente tirar a nossa tabela. A gente pode inserir também um gráfico. O PowerPoint tem criação de gráficos assim, tanto como o Word quanto o Excel tem, tá? Você vai alimentar ele com informações e ele vai gerar um gráfico para você. Também muito útil em apresentações, dependendo do assunto que está sendo tratado. Depois a gente pode colocar um gráfico com elementos mais elaborados, que o Office chama de SmartArt, tá? Um fluxograma, uma lista, um procedimento padrão, um ciclo, enfim. Diversos tipos de elementos que ele consegue estar inserindo aqui para nós. Depois, uma imagem, tá? Essa imagem necessariamente precisa estar salva no nosso computador. A partir do momento que a gente insere ele no PowerPoint, ele já fica inserido dentro da nossa apresentação. Então, mesmo que a gente excluir ou mesmo renomear a imagem depois, a gente não precisa se preocupar, essa imagem vai estar embutida dentro do nosso arquivo PowerPoint. Então, a nível de exemplo, eu vou inserir essa imagem, ele já substitui aquilo que estava lá por essa imagem, tá? Mais uma vez aqui. Depois, um clipart, que aí são elementos do próprio Office. Ele vai procurar na biblioteca online dele. Você pode procurar qualquer clipart e inserir aqui e utilizar na sua apresentação sem problema nenhum. E, por fim, um arquivo de mídia. Ele entende que pode ser tanto o áudio quanto o vídeo, tá? Ele aceita diversos formatos. Se você precisar inserir um vídeo na sua apresentação, tá aqui de forma bastante fácil. Todas as configurações desses elementos podem ser configurados depois. Por exemplo, se você quer que o vídeo seja iniciado automaticamente, assim que o slide abrir, ou que ele fique ali parado e você precise dar algum comando para ele poder reproduzir. Certo? Então, aqui é um pensamento de slide. Outro formato bacana seria com duas partes de conteúdo, onde a gente poderia, por exemplo, de um lado adicionar uma imagem e do outro, texto, normalmente. Então, isso aqui é outra coisa bacana, quando você precisa ter esses dois elementos na sua tela enquanto apresentação, tá? E aí, seguindo esse raciocínio, a gente pode montar aqui quantos slides a gente quiser. Se a gente quiser seguir um slide que a gente já tem bem montadinho, bacana, e quiser só duplicar ele, clicando com o botão direito, a gente pode duplicar slide, tá? A gente pode excluir ele, adicionar uma sessão nova e algumas outras coisas aqui, inclusive ocultar o slide. E aqui na nossa aba tópicos, a gente consegue ver, enxergar a nossa apresentação em nível estrutural. Então, ao invés de navegar aqui, às vezes a gente tem uma apresentação muito grande, com 80, 90 slides, por exemplo, e às vezes precisa procurar um slide determinado, fica mais fácil de navegar por aqui, sabendo qual tópico, qual assunto, né, é abordado naquele determinado slide. E aí, aqui a gente consegue navegar entre os slides tranquilamente, inclusive fazer alguma edição rápida do que é apresentado aqui também. Então, pode ver que a gente altera aqui, altera aqui também, e vice-versa. Então, seguindo esse raciocínio, o que a gente consegue mais alterar aqui na nossa apresentação é com relação ao tema visual que ela segue. Então, o PowerPoint já tem diversos exemplos aqui, diversas mostras que a gente consegue usar de tema no nosso projeto, na nossa apresentação. Então, aplicando aqui esse tema, ele chama de ângulos, a gente, com um único clique, ele já aplica na nossa apresentação toda. Então, inclusive, o slide de título já mudou o visual dele, o aspecto visual, e ele vai seguir todos os outros seguindo o mesmo padrão. Então, isso é bacana também se a gente pensar numa padronização visual da nossa apresentação. E, em cima disso, ainda aqui no lado direito aqui dos temas, a gente consegue fazer algumas alterações específicas, tipo da paleta de cores que ele está utilizando, a questão do grupo de fontes que ele vai utilizar, e também alguns efeitos de imagem e de texto padrão. Então, a gente também, além de usar um tema, consegue alterar esse tema utilizando aqui os botões. E aí, a gente vai ficar com o nosso teminha aqui personalizado, salvo aqui no cantinho. Tá? Depois, a gente consegue configurar o slide. Isso aqui é extremamente importante. Quando a gente montar um slide, saber onde ele vai ser exibido. Porque, às vezes, a gente, num projetor que ele tem o formato mais quadrado, que é esse 4x3, que é o que ele está utilizando aqui, ou, às vezes, o formato de televisão, que é o 16x9. E aí, ele reajusta aqui, toda a nossa apresentação para ser exibido naquele formato. Então, isso é bastante importante para a gente não ter problemas, às vezes, se a apresentação não estiver configurada corretamente, a gente pode ter barra preta ou em cima da nossa apresentação ou nas laterais. Então, a ideia é que a gente aproveite ao máximo o espaço de tela. E aí, a gente tem todas as outras variações aqui possíveis. Inclusive, para papéis, se for, inclusive, algo impresso, ele tem aqui, ele faz no formato A4 e assim por diante. Está bem? Orientação, assim como a gente altera no documento do Word, retrato e paisagem é possível fazer aqui também. O PowerPoint faz. Isso depende, mais uma vez, de onde vai ser exibido essa apresentação. De repente, a gente vai utilizar isso numa tela em pé. Por algum motivo, ela vai ser uma tela em pé, pode ser uma tela de propaganda, por exemplo, e aí o PowerPoint consegue fazer isso aqui também. No mais, na nossa aba inserir, a gente tem diversos grupos aqui de opções que a gente consegue inserir no slide, além dos que ele já tem de forma automática aqui, que a gente já viu. Então, aqui, imagem, clipart, smart chart, gráfico, eles já estão todos aqui. Inclusive, áudio e vídeo, já estão aqui. Depois, a gente pode inserir algumas formas que ele já tem pré-definidas, inclusive botões de ação. Se a gente precisar, de alguma forma, controlar a nossa apresentação, de forma manual. Então, posso inserir botões de avançar ou voltar os slides, ir para o primeiro slide ou para o final e alguns outros aqui, deixar ele mudo, né? Então, a gente consegue inserir botões aqui, o PowerPoint permite que a gente faça isso. Então, aqui, pode ver que eu inseri o botão, ele já vai dizer. Esse botão, quando você clicar nele, ele vai para o slide anterior. Mas, a gente pode programar ele para executar diversas ações durante a apresentação, seja ir para o último slide, para o primeiro, né? Ou até ir para algum site ou até mesmo abrir outra apresentação do PowerPoint, né? Executar algum programa, alguma macro que, né? Ou tocar um som, né? Então, é uma forma de fazer movimentação do nosso slide de forma manual, tá? Isso a gente está contando que, por exemplo, não teria um teclado disponível. Depois, a gente consegue aqui, mas conseguimos inserir aqui caixa de texto que a gente tem, funciona assim como no Word, tá? Então, a gente define uma área e essa área a gente consegue inserir qualquer tipo de texto aqui dentro. Ele já, inclusive, muda aqui para a nossa guia formatar, que aí tem toda a formatação de texto propriamente dito, negrito aqui, tudo mais. Depois, cabeçalho e rodapé. Então, assim como no Word, também a gente consegue ter pré-definições de cabeçalho e rodapé que vão ser aplicados em todos os slides. A gente pode colocar data e hora, o número do slide que está sendo apresentado e alguma anotação de rodapé, que aí a gente insere o texto aqui nessa caixa e ele vai ser exibido. Perceba que cada item desse que eu seleciono, ele já demarca aqui na nossa pré-visualização. Quando eu clico em data e hora, esse campo fica demarcado, o número do slide é esse aqui do cantinho, né? E o rodapé ali é essa barra maior. Então, só para nível de exemplo, a gente vai deixar aqui o número do slide, aplicar a todos e aqui a gente já tem o nosso número do slide em todos os nossos slides. tá? Então, isso tudo dentro de cabeçalho e rodapé. Data e hora, a gente também consegue da mesma forma, já está aqui na mesma janela. O número do slide que a gente já inseriu e um objeto. Esse objeto, ele pode ser qualquer arquivo externo ao nossa apresentação, tá? Então, ele vai perguntar que tipo de arquivo você está tentando inserir e aí depois ele vai te perguntar qual arquivo você quer inserir aqui dentro, tá? Dependendo do que você estiver trabalhando, pode ser que seja uma ferramenta útil aí. Em seguida, a gente precisa compreender a questão das transições. Então, como que eu quero que esse segundo slide seja exibido após esse? Nenhuma, ele vai fazer um corte seco, ele vai simplesmente trocar a tela. e aí a gente tem várias outras outras transições aqui que a gente pode escolher que pode deixar a nossa apresentação mais agradável aos olhos, né? Mais esteticamente bonita, mais agradável. Então, a nível de exemplo, o que a gente faz? Com o nosso slide selecionado, a gente vai clicar em alguma transição, tá? Por exemplo, esmaecer. quando eu clico, ele dá um exemplo de como essa transição vai acontecer. Não sei se deu para perceber, ele pula desse primeiro slide para o segundo. Então, mais uma vez, a gente clica e ele dá um exemplo. Revelar, por exemplo, ele faz essa forma da direita para a esquerda. Dividir, ele parte do meio e vai para fora, para as laterais. Revelar. Olha, ele faz já diferenciado também, um pouco mais lento, barras aleatórias, enfim, são diversas transições que a gente consegue aplicar. E essa transição vai depender de qual slide está selecionado. Então, se eu quiser que essa transição aconteça em todos os slides, ou eu seleciono vários slides aqui e aplico a transição, né? Segurando o shift no teclado, eu clico e consigo selecionar vários slides e depois seleciono qual transição eu quero aplicar e aí ele clica em todos os slides que estão selecionados. Ou, a gente faz as alterações aqui e clica em aplicar a todos. Daí ele já aplica para todos os slides da nossa apresentação. ainda nessas transições, é legal pensar que todas elas têm algumas opções que a gente consegue alterar aqui que também vão mudar o comportamento do nosso slide, né? Então, a gente tem algumas opções, cada efeito vai ter sua opção aqui, né? E também, se elas vão emitir algum som quando ela for executada, quanto tempo ele vai durar, né? E se ele vai ser executável com o clique do mouse, tá? Então, isso aqui é bastante útil porque é só clicar em qualquer lugar da tela e ele vai para o próximo slide. Então, vamos fazer mais alguns slides aqui para a gente entender como é que isso aqui vai funcionar certinho. Então, cada um eu vou colocar uma imagem diferente para a gente perceber que eles estão mudando além do que vai ter o número do slide aqui embaixo. Então, vamos lá. No primeiro slide eu quero o smicer, no segundo eu quero o revelar e depois eu vou querer o barras aleatórias. Opa, esse aqui é revelar e esse é barras aleatórias. E aí, o que a gente faz? A gente tem o botão aqui visualizar. Aí, toda vez que eu clicar aqui ele vai mostrar a transição do slide que está selecionado que está sendo exibido na tela para nós aqui na tela mesmo. Ou a gente vem aqui nesse último botãozinho e aí a gente tem como se a apresentação já estivesse acontecendo. Então, o que eu posso fazer? Ou avançar com alguns botões do teclado um deles é o espaço que ele avança para o próximo slide ou a própria setinha para a direita. Então, ela também avança o slide. Assim como se eu clicar aqui na tela. Qualquer clique que eu der aqui no meio da tela ele vai executar o próximo slide. E foi o que ele fez. Com transição. Então, ele colocou a transição que a gente selecionou lá. Depois, essa é diferente. E aí, aqui foi sem transição nenhuma. Quer dizer, não tem nenhuma transição configurada para o slide 4. Certo? E do 4 para o 5 ele executou transição. Deu para entender como que funciona esse lance de transições? Isso é sempre de um slide para outro. E aí, depois a gente tem animações. As animações funcionam diferente das transições. Elas funcionam para objetos, ou seja, para as coisas que estão na nossa tela. Aqui, desculpa, no nosso slide propriamente dito. Então, pode ser que eu tenha 3, 4, 5 objetos ou imagens e eu quero que elas apareçam no nosso slide de uma forma diferente. Então, eu vou pegar aqui duas imagens diferentes, tá? Beleza. A gente tem duas imagens aqui e eu quero que elas entrem depois do slide de forma separada. Por exemplo, os pinguins de forma a aparecer. e as flores esmais ser. Melhor, vamos colocar os pinguins aqui e surgir. Legal. E aí, olha que interessante, ele numerou aqui, tá? Os pinguins ficaram com o número 1, as flores ficaram com o número 2, porque ele está mostrando para nós a ordem que eles vão entrar na nossa tela. Então, como que a gente vai visualizar isso? Clicando aqui. Então, ele abriu aqui a tela, não apareceu nenhum elemento ainda e ele fica aguardando a nossa ação. Que ação é essa? Qualquer uma. Por exemplo, um clique do mouse ou a barra de espaço do teclado. E aí, o pinguim aparece em seguida, tá? E aí, depois as flores usando as animações que a gente viu. Nesse painel de animação, a gente tem a ordem dos elementos que vão entrar. inclusive a gente consegue mudar, por exemplo, reordenar. Agora as flores estão com o número 1 e o pinguim está com o número 2. Então, naturalmente, as flores vão aparecer primeiro agora e depois os pinguins. Esse painel ele fica sendo exibido até que a gente feche ele e consiga ter acesso às outras ferramentas também. E aí, para essas animações acontecerem de forma automática, se a gente quiser, a opção está bem aqui, em iniciar. Então, ele já fala ao clicar, ou seja, ele fica esperando uma ação ou com o anterior. Então, pode ser também que a gente consiga fazer com que isso aconteça tudo junto. E aí, só a nível de exemplo aqui, foi exatamente o que ele fez. não ficou esperando nenhuma ação nossa. Assim que o anterior, no caso, o anterior é a primeira animação, é a transição do slide. Assim que ela acontece, ela já executa a animação junto. Então, essa é uma forma. Então, só voltando, a gente está aqui no título, slide 1, e aí, tudo que tem que acontecer já acontece automaticamente. Então, essa é uma forma também da gente dizer para o PowerPoint em que momento a gente quer que essa animação aconteça. ele já colocou o número 0 justamente porque ele não está aguardando nada. Se tivesse alguma ordem, ele numeraria. Por exemplo, se o pinguim estivesse ao clicar, aí sim, aí ele entraria as flores e esperaria alguma ação, um clique do mouse para entrar com os pinguins. Então, com isso, a gente consegue animar vários elementos dentro do nosso slide. Então, não só fazer transição entre slides, mas também animações. Muito útil aqui para a gente. Também, como nas transições tem várias configurações de tempo, quanto a gente quer que essas animações demorem, enfim. Depois, em apresentação de slides, aqui a gente já vai, já teria terminado toda a nossa apresentação e aí sim, vamos para a apresentação propriamente dito, tá? Tem diversas ferramentas aqui, inclusive para você testar intervalo, porque a gente consegue definir um tempo para cada slide desse, que ele vai ficar na tela e mudar automaticamente. Então, se você tem uma apresentação, por exemplo, você tem 20 minutos para fazer sua fala, você consegue dividir toda a sua apresentação aqui e falar para o PowerPoint, falar, olha, eu preciso que cada slide aqui apareça durante dois minutos, três minutos, enfim, e que sua apresentação total vai dar um total de 20 minutos e você vai ficar assegurado pelo tempo. Então, você tem como testar isso aqui, tá? E também, se você levar esse arquivo para o computador que você vai fazer sua apresentação, você vai clicar aqui em apresentação de slides e pode clicar aqui desde o começo, não importa em qual slide você tiver aberto aqui, ele vai abrir do começo a sua apresentação e você dali para frente consegue fazer sua apresentação numa boa ou a partir do slide que você tiver selecionado. De repente, por algum motivo, você precisa começar do slide 5, você não precisa ir começar lá desde o primeiro e ir avançando até o slide 5 para você achar. Então, você já consegue fazer ele apresentar a partir do slide que está selecionado. essa ação vale tanto para esse botão quanto para esse aqui embaixo. É exatamente o mesmo. Ele inicia do slide atual. Só esse botão por regra começa do primeiro. Depois, você tem como transmitir, ou seja, se você tiver vários computadores em rede ou até pela internet, você consegue transmitir a sua apresentação para as pessoas. fazer uma apresentação personalizada, ou seja, você só vai, não vai mostrar todos os slides, né? Você, por exemplo, você tem um slide padrão, imagina que você tem uma empresa e você tem um slide padrão de apresentação da empresa. Só que para cada cliente, você precisa mostrar só determinados slides, dependendo do perfil do seu cliente. Então, aqui é onde você consegue fazer isso. Ao invés de você criar um arquivo de apresentação por cliente, imagina o trabalho que daria isso e a margem de erro que a gente tem, você consegue só colocar alguns slides, ele vai vir para esse lado, você vai apertar ok e ele vai iniciar a apresentação ali só com os slides que você selecionou. Isso é bastante útil também, tá? Aqui a gente tem uma série de configurações do comportamento da sua apresentação durante a animação, durante a sua apresentação, tá? Então, ele vai te falar para quem essa apresentação está sendo feita, né? A gente pode ter vários lados aí da apresentação para quem está falando, se você estiver apresentando para somente uma pessoa, também tem como fazer isso. Repetir até ESC ser pressionado, ou seja, quando chega no final da apresentação, ao invés de ficar uma tela preta, que é o padrão do PowerPoint, ele vai primeiro para o primeiro slide novamente, e ele fica repetindo até que você saia do slide. Então, você tem essa opção por algum motivo, tá? Se você quiser nenhuma animação, você aperta aqui, aí você não vai ter mais nenhuma animação, ele tira todas, deixa ela bem secona, também se você precisar de algo mais prático, e assim por diante. tem várias configurações aqui, tá? Avançar os slides manualmente, ou seja, mesmo que você configurar algum intervalo no seu slide, ele vai sempre avançar os slides se você tiver alguma ação, ou se tiver intervalo, ele usa, tá? E assim por diante. Se você tiver vários monitores para apresentar também, conectados aí no seu computador, você consegue dizer para ele em quais monitores isso é para apresentar, e se você quer ter também a versão do apresentador em alguma das telas, tá? Isso é bacana, porque aí na tela do apresentador, isso a gente não consegue demonstrar aqui, porque precisaria de pelo menos mais um monitor, que é o caso de a gente ter um notebook, por exemplo, ligado numa TV. E aí na tela do apresentador, ele mostra o tempo que está correndo da apresentação, o próximo slide que vai ser apresentado e algum comentário ou anotação que a gente consegue colocar aqui embaixo. Então, por exemplo, às vezes você precisa lembrar de alguma coisa para ser dita naquele determinado slide, e aí você vai colocar aqui nas anotações, comentar sobre, né, tal coisa, né? Isso não vai aparecer no slide, isso vai aparecer na tela do apresentador, no caso de você estar usando duas telas, tá? Então é bem bacana, bastante útil aí, tá? E é isso, você pode gravar uma apresentação, gravar, você inicia a sua apresentação aqui, o computador vai começar a capturar a sua voz, gestos do mouse, inclusive, e você vai ter no resultado final um vídeo que você pode compartilhar aí, mostrar para as pessoas. Vai ter sua narração certinho, assim como eu estou fazendo, gravando essa aula agora. e assim por diante. Resolução, isso são coisas técnicas, mas vai depender também, mais uma vez, de onde você vai estar apresentando esse slide, e o PowerPoint consegue simular isso para você. Então, às vezes, você está aqui trabalhando numa tela com altíssima resolução, mas ele vai ser apresentado numa tela de baixa resolução, e aí você vai e já pré-configura aqui, o PowerPoint simula isso para você, até para você ver se os dados que você está apresentando vão estar bem exibidos, enfim, se as informações vão estar claras aí na sua apresentação. Terminando aqui as nossas guias, temos a guia revisão, faz toda a revisão aí gramatical e ortográfica do seu slide, assim como o Word faz, da mesma forma, consegue pesquisar qualquer palavra dentro de qualquer slide aqui na apresentação se você precisar dessa ferramenta. Dicionário de sinônimos também bastante útil se você precisar dar uma variada aí no seu vocabulário. Ele traduz para você utilizando ferramentas da internet e do próprio Office. O idioma, isso é importante se você está trabalhando em português, é importante que o Office saiba que você está trabalhando em português para ele saber também quais sugestões ele pode dar em cima do seu texto. Fazer comentários, assim como no Word faz também. Esses comentários não vão ser mostrados na sua apresentação final, mas, de repente, é uma apresentação que vai passar por várias pessoas e uma delas vai fazer aquele pente fino, ele vai dar algumas sugestões do que pode ser alterado e melhorado. Então, ele vem aqui e usa os comentários e aí depois a pessoa repassa esses comentários e vê o que é necessário ser corrigido na apresentação ou não. Comparação de documentos, assim como o Word também faz. Se você tiver apresentações muito parecidas ou próximas e precisa ver o que tem de diferente entre elas, ele faz toda essa comparação, compara dois arquivos e aí você julga o que você vai considerar ou não. Tá? Aqui em exibição, a gente tem as formas como a gente quer ver o nosso slide aqui enquanto a gente está trabalhando, tá? Por normal, por padrão, ele vem aqui na exibição normal. Depois ele tem classificação de slides, aí a gente tem toda essa navegação aqui, sua tela estaria repleta de slides, se fosse um documento com mais slides, né? Ele vai inserindo aqui, né? anotações, esse aqui é bem interessante, mais na forma de, de repente, você vai fazer algum impresso ou você tem diversas anotações a serem feitas a um a um slide. Então, tudo que a gente anotar vai ter aqui, pode aparecer numa possível impressão e também vai ser apresentado na tela do apresentador se você estiver usando dois monitores. então é bem interessante. Você pode discorrer aqui o quanto você precisar de texto sobre cada slide. Isso não vai ser mostrado na sua apresentação, tá? Modo leitura, ele basicamente é como se fosse apresentação mais dentro de uma janela, tá? Ele não fica em tela cheia aqui o nosso slide. Aqui no nosso grupo mostrar, a gente tem também as três ferramentas que também encontra no Word. A régua, tá? com a diferença que aqui a gente não vai ter a preocupação com margens porque o Word normalmente a gente está pensando em algum documento impresso. Aqui vai ser um documento digital, é um arquivo, uma apresentação digital. Então, a gente não precisa se preocupar com margens aqui. A gente não tem as demarcações de margem aqui no PowerPoint. Mas temos a régua aí, muito útil. Ele usa como como referência o centro, então ele está no zero aqui, bem no centro da tela e começa a contar para fora, tá? Aqui na parte esquerda também. As linhas de grade, se precisar, por algum motivo, aí a gente tem essa opção, tá? Para se guiar para as coisas. E temos também as guias, que é uma linha em cruz que divide o nosso slide em quatro partes iguais. Também bastante útil se a gente quiser usar esquema de simetria e assim por diante. O zoom, propriamente dito, a gente tem um controle aqui de zoom também legal, se precisar. Por padrão, ele vem com essa opção aqui que é o ajustar a janela, tá? Fica uma forma bastante confortável de trabalhar e a gente consegue visualizar o slide por inteiro. Também conseguimos simular preto e branco, tá? Exibir esse slide colorido ou escala de cinza ou preto e branco. o PowerPoint faz isso para nós também se for da necessidade. Depois a gente tem organizações de janelas se estivermos trabalhando com várias janelas do PowerPoint ao mesmo tempo. E por fim, as macros que são gravações já de código de programação a gente consegue utilizar aqui também no... Isso é padrão do grupo Office dos programas. Então, pessoal, é mais ou menos isso que a gente tem para falar de PowerPoint, tá? É importante a gente entender o funcionamento dele, mesmo que base no sentido de que pode ser questionado numa prova sem sombra de dúvidas. Um exemplo aqui é a diferença entre slide e apresentação, tá? E o domínio dessas ferramentas é de extrema importância. E depois, mesmo que durante a ocupação de um cargo, de um trabalho, pode ser que a gente venha precisar a fazer uma apresentação por algum motivo, algum relatório, algum fechamento do ano, enfim. E é importante não estar desamparado nesse momento, né? Então, saber mais ou menos o que a gente está fazendo. O PowerPoint é uma ferramenta extremamente simples e, ao mesmo tempo, extremamente poderosa em cima do que a gente consegue produzir e do que a gente consegue entregar quando eu estiver falando aí de alguma apresentação, seja ela de qual tema tópico for, né? Assim como eu usei o exemplo bastante nas nossas aulas de Word de um trabalho de conclusão de curso, geralmente o trabalho de conclusão de curso está também seguido de uma apresentação. Então, a gente já tem pelo menos um trabalho em conjunto de Word e Excel. Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto